Música Após dias de calor recorde, o Brasil tem alerta para tempestades. E você vai ver também. Onda de calor faz a ONS acionar usinas térmicas após aumento na demanda de energia. Temporais em Santa Catarina não dão trego e deixam dois mortos. Prévia do PIB, recua em setembro e termina terceiro trimestre em queda de 0,64%. E a gente fala também sobre as eleições da Argentina, que entram na reta final. Domingo iremos conhecer o novo presidente do país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo agora, uma hora e quatro minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir então o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Depois do pico da onda de calor na quinta-feira, onde o Rio de Janeiro, por exemplo, bateu um novo recorde ao registrar 40,6 graus Celsius na estação da Marambaia, na Zona Oeste, boa parte do Brasil deve ter fortes chuvas nos próximos dias. Pois é, ontem, inclusive, o IMET emitiu um alerta de perigo para seis estados e também para o Distrito Federal. Vamos ver. O alerta foi feito para São Paulo, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro e Faixa Oeste Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. De acordo com o Climatempo, os temporais devem seguir intensos no sul e se espalhar para as demais regiões do país ao longo desta sexta-feira e durante o fim de semana. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que já vinham registrando altos acumulados de chuvas nos últimos dias, estão sob aviso de grande perigo por conta das tempestades. Em Santa Catarina, a Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de alagamentos e deslizamentos por causa dos temporais. Os termômetros com marcas de recordes da última semana são consequência da quarta onda de calor deste ano. Ainda que comum com a aproximação do verão, este ano o fenômeno foi intensificado por um el ninho considerado atípico e pelos efeitos do aquecimento global. Vale destacar que nesta sexta, algumas capitais ainda devem registrar temperaturas próximas aos 40 graus, especialmente nas regiões centro-oeste e sudeste. Com a formação e o avanço da frente fria, as máximas devem baixar gradativamente, com alívio sendo sentido a partir de domingo. Em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, que registraram recordes de calor na última semana, A expectativa é que a máxima caia a 10 graus entre sábado e domingo. Pois é, e liga um ventilador aqui, um ar-condicionado ali e a gente vai se virando aí para dar conta e sobreviver ao calorão. Por isso, a onda de calor tem refletido diretamente no consumo de energia. Segunda-feira, dia 13 de novembro, foi registrado o recorde na demanda e por isso o Operador Nacional do Sistema Elétrico precisou acionar as usinas térmicas. Desde então, a produção desse tipo de energia já aumentou 63%. Só que a grande questão é que, além de mais poluente, a energia gerada pelas termoelétricas é mais cara. E para a gente saber de que forma isso vai impactar nas nossas vidas, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Começamos agora com Luiz Navarro, que é especialista na criação de treinamento da área elétrica. Boa tarde, Luiz. Seja muito bem-vindo. Olá, Daniela. Olá também a todos que nos assistem nesse momento. Boa tarde. Luiz, obrigada pela sua disponibilidade. E gostaria que você explicasse para a gente, as usinas térmicas costumam ser acionadas quando os reservatórios das hidrelétricas estão em baixa, o que não é o caso agora. Gostaria que o senhor explicasse então sobre o cenário de momento. Interessante que a gente vive uma situação bem inusitada nesse momento, né? A gente tem geração de energia, mas a gente não está conseguindo distribuir essa energia para as cidades, para os locais onde falta energia. Aí, vamos lá. Vou fazer uma comparação que eu acho que vai ficar mais fácil de todo mundo entender. Vamos supor que a gente tenha uma cidade e que ali tem uma grande geração de energia. E vamos supor que essa cidade é central, vamos imaginar aqui uma cidade central, e que a gente tenha outras 10 cidades em que a gente precise pegar essa energia que está aqui e distribuir para essas 10 cidades. Vamos imaginar o seguinte cenário, que nós vamos pegar essa energia que está concentrada nessa cidade e vamos distribuir, mas nós só temos 5 caminhões. O que ocorre então? A dificuldade está sendo exatamente nessa transmissão, em fazer a energia que está aqui chegar nessa cidade, só que a gente tem 10 cidades e 5 caminhões. Então, essa é a grande dificuldade. Nós temos então os reservatórios cheios de água, mas a grande dificuldade nossa está exatamente nesse escoamento. Claro que eu fiz aqui uma comparação, usei caminhões só para a gente entender melhor o que está acontecendo nesse cenário atual. Grande parte do que a gente vive hoje é consequência de uma crise climática e uma das questões que causa preocupação é com relação ao quanto essas usinas são poluentes. Quais os impactos negativos que a gente tem ao acionar as usinas térmicas? O grande detalhe é que, como eu falei desse contexto de distribuição, o que acontece? Vamos voltar nesse cenário rapidinho. Se eu tenho 5 caminhões e 10 cidades para atender, eu não consigo dar vazão nessa energia. Claro que é uma comparação aqui para ficar mais fácil. E aí, o que acontece? Essas cidades lá de cima, que estão mais distantes da energia gerada, elas precisam pegar a energia gerada por termoelétricas que estão mais perto delas. E aí fica mais fácil eu pegar a energia gerada por uma termoelétrica que está mais próximo da minha cidade. Até aí, tudo bem. Qual que é o grande problema? Quando a gente aciona essas termoelétricas, dois fatores, no mínimo, acontecem. Primeiro, eu aumento o custo, porque eu preciso, para gerar essas termoelétricas, eu preciso de usar energias fósseis, por exemplo, petróleo, gás. E isso encarece, então, a produção de energia. E outra coisa que é extremamente danosa ao meio ambiente é o aumento da emissão de gás carbônico. Então, são uns efeitos muito complicados. A gente tem efeito estufa aumentando em virtude disso. Então, realmente, os efeitos, no mínimo, são dois. Aumento de custo de produção e também essa questão ambiental. Nós temos aí efeito estufa e por aí vai. Agora, Leandro, então, para esse aumento do custo, a gente consegue prever o quanto que a gente consegue esperar do aumento na conta de luz relacionado a esse acionamento? Difícil fazer essa previsão, porque nós não sabemos daqui para frente como que vai se dar isso. Provavelmente, o calor só vai subir, o calor vai aumentar e nós continuaremos tendo a necessidade de usar termoelétricas, né? Esse aumento é esperado, então? Como é que é? Esse aumento é esperado, então, Luiz? Com certeza, aumento esperado, não tem como. Todas as vezes, historicamente, quando a gente estuda esse cenário, né? E o cenário antes era, na verdade, por reservatórios baixos, a gente tinha que acionar a termoelétrica, o consumo, em alguns meses, subia, com certeza. E nesse cenário não é diferente. O consumo subindo também, infelizmente, podemos esperar contas de luz mais caras no nosso Brasil. Pois é, a notícia não foi muito boa, né? A ver, Luiz, conversamos agora com o Luiz Navarro, especialista na criação de treinamento da área elétrica. Muito, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para vocês. Para você também. Bom, e novamente, São Paulo ficou sem energia depois de uma forte chuva com granizo nessa quarta-feira. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, se pronunciou sobre o ocorrido e decidiu agir com relação à empresa, que é responsável pela distribuição de energia elétrica na capital paulista e em mais de 23 municípios da região metropolitana. O prefeito pediu, então, o cancelamento do contrato de concessão com a Enel. No início do mês, de 3 a 7 de novembro, quase 2,1 milhões de pessoas ficaram sem luz em todo o estado de São Paulo. Novo temporal e rajadas de vento aconteceram nessa semana. E, novamente, novas quedas de energia na cidade que concentra o maior PIB do país. 80 mil clientes foram impactados. Ontem, quinta-feira, dia 16, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse em agenda que pediu que a Agência Nacional de Energia Elétrica cancele o contrato de concessão com a Enel. O que eu pedi para a Agência Nacional de Energia Elétrica é para que cancelasse o contrato com a Enel. A prefeitura já havia acionado a companhia a tomar medidas urgentes para restabelecer o serviço de distribuição de energia, apresentar um plano de contingência e um cronograma preventivo para o período de chuvas. Além do apagão na cidade, outros relatos de insatisfação foram apontados. A gente já vinha há muito tempo discutindo com a Enel uma série de questões. Eu tenho, por exemplo, cinco UBSs que estão prontas aguardando a Enel fazer a ligação de energia. Eu tenho um conjunto todo habitacional para inaugurar ali na Vila Olímpia e que a gente não consegue inaugurar porque a Enel já tem cinco meses que não vai fazer a ligação de energia. Bom, e com um alerta de perigo potencial feito para São Paulo, muitos paulistas já devem estar aí preocupados com as possíveis faltas de energia futuras. Inclusive, durante a CPI que investiga a atuação da Enel nos episódios recentes após os temporais do dia 3 de novembro, o presidente da Enel Brasil, Nicola Cotugno, deixou claro que novos casos de falta de energia podem ser registrados no fim de semana com as chuvas previstas. Agora, com a sinalização do prefeito em pôr fim ao contrato de concessão com a Enel, será que estaremos de fato livres desse tipo de ocorrência? Quem chega agora para responder essa pergunta é Renata Abalém, advogada diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela sua disponibilidade. Primeiro, eu gostaria de entender o que está em jogo de fato nessa questão entre as chuvas e o apagão em São Paulo. As chuvas são só um gatilho. Havendo uma falha na distribuição, uma falha no mecanismo e no equipamento, isso iria acontecer. As chuvas, as tempestades, a ventania é só um gatilho e vai continuar acontecendo. Por quê? É um equipamento muito delicado que vai acabando com o tempo e se não houver uma manutenção adequada é o que vai acontecer. Ele vai apresentar falhas, as cidades, os estados vão continuar tendo apagão, infelizmente. O prefeito Ricardo Nunes chegou a afirmar que a empresa não tem respeito pela população e não tem, então, mais condições de continuar na cidade. Na sua opinião, a Enel saindo de cena é a solução para o problema? Daniela, o que a gente pode ver é o seguinte, que a Enel não nos parece que não está muito preocupada com a reputação dela. O que nos parece é que não houve nessa situação desse apagão em São Paulo um gerenciamento de crise e a satisfação, não houve informação ao consumidor, evidente que houve a falha na prestação de serviços e ela vai ter que responder de acordo com as regras da Anel e também com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Se 2 milhões de consumidores acionarem a Enel na Justiça, ela vai ter que responder essas 2 milhões de ação judicial e vai indenizar cada consumidor com o seu prejuízo. Mas o que a gente vê é o seguinte, que não houve um atendimento para aquele consumidor, que não houve um gerenciamento de crise pós a queda de energia porque ela previu restabelecer em alguns lugares e não restabeleceu a tempo. Então, o que a gente percebe é que ela não geriu a prestação de serviços, não geriu a crise e não está muito preocupada com a reputação dela. Diante desse fato, a gente entende que merece sim estar sendo revista essa concessão porque essa empresa evidentemente não tem condição de prestar serviço e ela não tem só em São Paulo, não. Eu vou te contar, vou te relembrar e quem está nos assistindo vai saber disso. Nós tivemos a Enel em Goiás até dia 29 de dezembro do ano passado por quatro anos e foi uma complicação porque exatamente como aconteceu em São Paulo, nós vivíamos de apagão em apagão porque a empresa não se digna a fazer a manutenção correta. É o que nos parece. Ou não faz a manutenção correta ou não tem expertise para tal. Você falou agora da Enel Goiás e a Enel distribuidora Ceará também está em processo de venda. Eu gostaria de entender como é que fica para o consumidor. Quais os riscos de uma rescisão de contrato como essa e de que forma a Anel entra como responsável nesse processo todo? O consumidor ele praticamente ele não vai sentir. Se houver um aumento abusivo na tarifa de energia e isso não vai acontecer porque é estabelecido quais são os valores pela própria Aneel o consumidor vai reclamar e ele vai ter garantido como administrativamente ficou decidido. Então isso o consumidor não vai sentir. O que vai acontecer é a troca mas resta saber se essa empresa que pega um serviço que está deteriorado uma manutenção que não foi feita se ela vai conseguir prestar o serviço à altura. Então a situação é essa eu deixei de dar manutenção no sistema essa empresa que vem ela vai conseguir prestar o serviço à altura se eu não dei manutenção no sistema anteriormente? Então essa é a nossa dúvida. Agora ao meu ver a Aneel é a principal responsável por isso porque ela é a contratante é ela quem regula o mercado é ela quem vistoria esses contratos se as empresas concessionárias estão investindo como deveriam investir na manutenção na geração de novos equipamentos na fomentação de novas energias então ao meu ver a Aneel é responsável sim e deve responder por essa responsabilidade Daniela Tá certo conversamos com Renata Abalen advogada diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e Contribuinte Renata muito obrigada pela sua participação Obrigada a você uma boa tarde para você também Bom e por falar em temporais em Santa Catarina a chuva não dá trégua novas tempestades causaram estragos entre o fim da noite de ontem quinta-feira e a madrugada dessa sexta pelo menos duas pessoas morreram e a risco de novos temporais ao longo do dia quem traz para a gente agora mais informações um balanço sobre os prejuízos da chuva é a nossa repórter Michele Veiga direto de Criciúma Pois é aqui em Santa Catarina a chuva não dá trégua não desde lá do começo de outubro se a gente teve cinco dias de sol foi muito para o estado por isso o solo encharcado e muita água está dando uma combinação não legal aqui para os catarinenses dessa vez o meio oeste e o oeste que estão sofrendo mais com o volume de chuvas de acordo com a Defesa Civil 100 milímetros atingiram a região como cidades como Chapecó são cidades históricas e também cidades de população muito grande aonde também as ocorrências econômicas acabam sendo maiores devido a essas fortes chuvas granjas foram atingidas de porcos como a gente pôde observar inclusive de alguns animais se afogando nessa situação duas pessoas acabaram tendo registros de morte aqui em Santa Catarina devido também às cheias e cidades como Itá também foram muito prejudicadas com o avanço de um tornado nessa madrugada bolas de pingue-pongue não mas granizo do tamanho delas acabaram atingindo a região serrana aqui de Santa Catarina muitos estragos e o governador Jorge Mello acompanhou hoje pela manhã a situação diretamente da Defesa Civil e se pronunciou vamos ouvir o serviço de assistência social de abrigo defesa civil bombeiro com saúde a infraestrutura junto todas as forças do Estado estão atuando para minimizar as dificuldades das pessoas procurar que a gente não perca ninguém os bens materiais enfim se perdem mas depois se conquista só duas infelizmente duas mortes as pessoas foram tentar passar para fazer alguma coisa desespero buscar alguma coisa levar alguma coisa salvar alguém e a coranteza acabou levando portanto a situação em Santa Catarina ainda é de emergência a Defesa Civil subiu o grau para a situação grave na região meio oeste e oeste devido a esse volume aqui onde nós estamos na região litorânea no litoral sul do Estado as chuvas não tem sido tão intensas mas elas vão e voltam a todo momento outra informação é que ela deve dar uma cessada a partir da tarde deste sábado mas para a semana que vem a chuva volta também aqui em Santa Catarina o tempo não está muito frio não até uma temperatura na casa dos 25 graus que tudo isso misturado temperatura alta abafamento e também a umidade alta vem esses intempéries chuva granizo vento forte enfim a gente vai mantendo a atualização para vocês aqui direto de Santa Catarina para a RIT TV repórter Michelle Veiga Michelle muito obrigada pelas suas informações a gente continua acompanhando de perto a situação das chuvas em Santa Catarina que elas não dão trégua por lá e veja a seguir prévia do PIB recua em setembro e termina terceiro trimestre em queda de 0,64% e a gente fala também sobre as eleições na Argentina que entram na reta final a gente volta já já não perca Seja bem-vindo mais uma vez nós estamos de volta e ao vivo uma hora e 25 minutos pelo horário de Brasília voltamos com mais notícias desta sexta-feira para você O índice de atividade econômica do Banco Central considerado a prévia do PIB do Brasil registrou um leve recuo em setembro de 0,06% na comparação com agosto a queda é de 0,64% com relação ao segundo trimestre do ano A informação foi divulgada nesta sexta-feira lembrando que a divulgação do PIB oficial do terceiro trimestre feita pelo IBGE está marcada para o dia 5 de dezembro E os bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza já tiraram a vida de milhares de pessoas e também provocaram a escassez de comida no território palestino Um saco de farinha para fazer pães chega a custar agora quase mil reais Segundo a ONU os 2,4 milhões de habitantes de Gaza enfrentam risco de fome imediato em meio ao cerco total de Israel Quase não há água eletricidade e comida e os estoques de medicamentos estão praticamente esgotados Sem alternativa os moradores adotam métodos rústicos para cozinhar alimentos E a expectativa é grande para a revelação de quem irá assumir a liderança do país com a inflação na casa dos 143% Segundo o turno da eleição na Argentina acontece agora no próximo domingo e será disputado entre o governista Sérgio Massa e o libertário Javier Milley As pesquisas indicam um cenário de empate técnico O mestre em relações internacionais Ricardo Rios fala para a gente agora sobre os desafios que o vencedor irá enfrentar Vamos ouvi-lo Independente de quem vença a eleição argentina nesse domingo o principal desafio do próximo presidente argentino será a inflação As taxas de inflação argentina ultrapassam cerca de 140% ao ano e isso gera um problema muito sério do ponto de vista financeiro porque tem a fuga de capitais e as pessoas ficam com medo de aplicar seu dinheiro de investir ou até mesmo de movimentar a roda econômica Com o problema da inflação os dois candidatos vão ter um outro problema que é o de credibilidade Sérgio Massa é o ministro atual da economia na Argentina o ministro da fazenda e ele é o responsável por cuidar dessa inflação galopante na Argentina Por outro lado o Javier Millet tem um grande problema nas mãos Ele fez uma série de alianças para o segundo turno e ele vai precisar colocar essa elite política que ele bateu tanto na campanha no seu governo Além disso Millet vai ter um outro problema de credibilidade que é a sua campanha contra os programas de assistência social na Argentina Estima-se que boa parte da população argentina receba algum tipo de subsídio governamental que ele já garantiu que vai cortar Então isso para ele vai ser um problema muito sério se ele cortar ou não cortar esses subsídios O prognóstico dessa eleição a gente ainda não sabe O que nós sabemos é que segundo o Instituto Atlas Intel que acertou o resultado do primeiro turno da eleição argentina Javier Millet venceria por 52 a 47 de Sérgio Massa Só que a legislação argentina proíbe a divulgação de pesquisas eleitorais uma semana antes do segundo turno Então uma grande incógnita é imaginarmos hoje quem venceria essa eleição A ver ficará para o dia e para domingo dia 19 de novembro Essa edição fica por aqui com imagens lá da Noruega Uma ótima tarde para você e até mais e até mais